Bom dia, se é que podemos dizer que seja um bom dia, pobre e ingênuo povo brasileiro, deitado em berço esplêndido, se achando, considerando que ganhou uma batalha e não consegue enxergar um palmo na frente dos olhos. Sofá de Pobre, o blog www.sofadepobre.blogspot.com tem tentado alertar de todas as formas a corda Brasil. Tem passado informações de suas fontes lá de dentro, conhecidas como morcegos. O PT está articulando a libertação de Lula. Lula está dando risada de todos nós, hospedado com todo conforto na Polícia Federal. Claro que o Brasil não deu a mínima mídia pequena. Ele só acredita na mídia com um grife. Por isso que grandes empresas são formadoras de opinião. Porque se elas disserem pasta, vai levar aí pasta. Porque se a grande falou que tem que pastar, é porque pastar é bom. PT está rindo da nossa cara. Criaram atrações paralelas para virar notícia. Meia dúzia de mortadela dando bom dia para o Lulinha na frente da Polícia Federal, dormindo na rua e porcarando Curitiba. Ou STF julgando fórum privilegiado para prejudicar peixes pequenos. desviando a atenção enquanto Requião, Gleice Hoffman e Lula articulam sua saída. E Lula sim, nós temos denunciado. Lula, no seu apartamento onde está hospedado, ele tem internet, ele tem celular, ele tem televisão. Ele está em contato com todos do PT e comandando a farsa. Com a conivência de quem? Não sei. Não estou aqui para acusar ninguém. Mas a coisa foi armada. E as redes-globos de televisão, ó. Nas vésperas do Dia das Mães, nós veremos que o STF é o útero materno de Lula. O que estão armando? Eles aceitaram o recurso da defesa do Lula, pedindo a sua liberdade, baseado na inconstitucionalidade da prisão. Pasmem. Esse recurso será julgado pela segunda turma. Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski, Fachin, Celso de Mello. Por que vocês acham que tudo que é importante para Lula cai na segunda turma? Que todo mundo sabe que tem ali três marionetes que trabalham hoje para o PT. Então, no melhor das hipóteses, podemos esperar três a dois pró-Lula. Lula na rua. Rindo da nossa cara. Porque até hoje, ele brincou de ter privilégios. Teve uma prisão cheia de novidades. Depois, foi lá para dentro, mesmo não tendo curso superior, recebeu uma cela individual com todo conforto. Agora, poucos divulgam, mas conseguiu a autorização de ter nas quintas-feiras visitas de quem ele escolher. Um privilégio em cima do outro. A justiça está de joelhos para o Lula. A articulação e a covardia é tão grande que esse julgamento, para não ter holofote, será virtual, pasmem. Digam para mim, qual recurso, qual caso de grande interesse da população foi virtual? Nenhum. Ou seja, os juízes estão morrendo de medo da reação popular e não querem mostrar a cara. Até sexta-feira que vem, da tranquilidade da sala de suas luxuosas residências, eles darão o veredito e a vontade deles será definitiva. Claro que vão aparecer petistas, isso é fake news, o que é sofá de pobre, o que é esse maluco, interno esse louco, mas está acontecendo. Eu estou dizendo que ele será libertado? Talvez dê uma zebra, ou talvez a pressão seja tão grande e o medo de consequências e sequelas faça que os nossos magistrados recuem. Vamos ver até onde vai a ousadia de desafiar o país. Qual será o veredito? Difícil saber do que sai de dentro da cabeça de um homem que usa toga, principalmente se ele tem cordinha nas costas. Agora o que eu quero saber é o que você vai fazer se essa notícia se confirmar na sexta-feira. Vai ficar assim, vai ficar assim cruzado, isso é um absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, claro que alguém tem que fazer alguma coisa, mas esse alguém é você. Então chegou a hora da disputa dos pênaltis. É a decisão final. Você vai tremer, vai se omitir, vai deixar que outros façam a cobrança para não se expor, para não pagar mico. Então a verdade é essa. Articularam e a coisa está andando. Sexta-feira poderemos ter uma decisão libertando o Lula. E aí é hora de você, no sábado, ir para a rua. Vamos lotar esse país de gente para mostrar para essa esquerda a verdadeira vontade do povo, que não é essa que tentam vender de meia dúzia de idiotas, pobres, coitados, fechando estradas com pneus, dando gritinho de bom dia Lula, dormindo na rua. Não, a vontade do povo é outra e nós no sábado vamos mostrar. E a pressão vai ser tão grande que não vai ter STF no mundo que possa libertar Lula. A pressão será tão grande que os militares não terão outra opção se não dá um jeito de intervir. Não estou dizendo que a intervenção é a solução ideal. eu não quero a intervenção. Nem os militares querem. Agora a gente sabe que em país sério, decente, que não tem essa pouca vergonha que está acontecendo hoje nos porões do poder do Brasil, militar não intervém. Então, prestem atenção os envolvidos nessa trama toda. Não venham depois chorar ai, ditadura, atentado contra o direito, atentado contra a democracia. Não. Não. Se os militares intervirem, será cumprindo a função que define a sua existência, que é proteger o país de ameaças externas e internas. E se acontecer o que nós estamos fazendo agora, vendo agora, se Lula for libertado, esses juízes, esses governantes que estão ai, são ameaça para a segurança do Brasil. Então, os militares terão que intervir. Vocês é que sabem. Senhores juízes, o futuro do Brasil está na mão de vocês. Povo brasileiro, esse futuro terá que ser escrito nas ruas. Chegamos na hora da decisão. Que Deus proteja o Brasil. que são o Brasil. Que Deus